Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música O ministro do Trabalho foi alvo nesta manhã da terceira fase da Operação Registro Espúrio, que investiga fraudes no Ministério relativas a registros de sindicatos. A Polícia Federal apura envolvimento do deputado Paulinho da Força, do Solidariedade e do presidente do PTB, Roberto Jefferson, e da filha dele, a deputada Cristiane Brasil, que Michel Temer tentou emplacar como ministra do Trabalho. A decisão de afastar o Amura do cargo é do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal também apura a participação, no mesmo esquema fraudulento, do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, um dos aliados mais próximos de Michel Temer. Os opositores do projeto que muda a regulação para os pesticidas ou agrotóxicos, em minoria na comissão especial, tentaram impedir a votação do relatório com medidas regimentais. Uma a uma, as tentativas foram derrubadas pelo voto da maioria dos integrantes ou rejeitadas pela presidente, deputada Tereza Cristina. Isso provocou protesto dos parlamentares da oposição. Lamentavelmente, no nosso entendimento, a decisão da presidente da comissão foi uma decisão parcial, e não imparcial como deveria ter sido. A bancada ruralista que põe a gente para derrotar a oposição no voto, mas não com argumentos como esse que retiraram de votação quatro requerimentos nossos que a bancada ruralista teria dificuldade de derrubar. Eu estou seguindo o regimento integralmente. Agora, infelizmente, é uma discussão muito acalorada, que muito clara os lados, quem defende o quê, e, vamos dizer, aqueles que estão na oposição a esse projeto, que queriam continuar nessa discussão, postergando, usando todo o regimento, não ficaram satisfeitos. Por quê? Porque, infelizmente, é uma matéria que estava vencida. A concentração começou por volta das 11 horas da manhã, em frente ao prédio da Caixa Econômica Federal, no centro de São Paulo. Os manifestantes falaram sobre a importância do principal banco público do país, responsável por administrar programas sociais, como o Minha Casa Minha Vida, que permite financiar a casa própria a juros mais baixos. A defesa das empresas públicas, na verdade, é a defesa do desenvolvimento do país. Desde sempre, desde Getúlio Vargas e até antes, o desenvolvimento sempre se deu pelo investimento público. O primeiro recado é que nós estamos muito unidos e que nós não vamos permitir o desmonte das empresas públicas sem lutar muito, sem denunciar para a população, que esse entreguismo vai ser péssimo para a sociedade brasileira, não vai servir a população, não vai servir os trabalhadores, só há interesses que estão macomunados no golpe. O diretor da Federação Interestadual dos Correios denunciou o fechamento de mais de 500 agências e a demissão de 5.300 funcionários dos Correios. Essas iniciativas, nós estamos entendendo que elas caminham para o sucateamento da empresa, que vão levar naturalmente a uma queda da sua qualidade e que o povo, né, tentar ganhar o povo para a privatização dos Correios. Essas e outras notícias, você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com. Lagoatv.com